E aí meus lindos e lindas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo muito divertido Eu vou dublar youtubers E pra isso eu não estou sozinha Então gente, como vocês puderam ver Eu trouxe o Lipe hoje E aí gente, belezinha? Lipe, conte de onde nós nos conhecemos Bom, a gente se conhece da novela Cúmplice de um Resgate, como todo mundo já sabe E atualmente a gente está no meu colégio Então eu vejo a graça aí todo dia Eu sou muito quietinha na sala de aula Já não basta ser dublador, tem que ficar falando também É verdade, né? Já não basta usar o nosso trabalho Na escola tem que falar o tempo inteiro também A profissão dele tem mais ou menos a ver com o que a gente vai fazer hoje Na verdade tem tudo a ver Eu escolhi alguns vídeos de youtubers E a gente vai dublar Só que na nossa versão A gente não vai falar exatamente as mesmas coisas que eles falam É, nesse primeiro vídeo eu vou fazer a Gi E ele vai fazer o João Guilherme Beleza Então vamos lá Oi meus amores, oi meus fãs Oi fãs de Giovana Calma, era Giovana, eu esqueci Então gente, hoje eu estou aqui com o João Guilherme A gente vai trazer uma surpresa pra vocês Pode falar É, hoje nós vamos assumir o nosso namoro Demorou pra assumir, né minha filha? Eu falei pra eu assumir rápido Ah, pois é, mas só que teve uns rolos aí, né? É? Acho que eu até fui chifrada Não, não foi não Pode ficar tranquila que eu sou muito fiel às pessoas que eu começo a namorar, entendeu? É isso aí que acontece Às vezes Bom gente, a gente se conheceu É, foi isso mesmo E aí ela falou, nossa ele é muito lindo Não, pois é, mas eu sou bem mais, né? Ele me copiou o cabelo loiro dele Mas enfim Quando que você vai me dar um... Não sei Quando vou dar o quê? Um anel Eu quero um anel, João Guilherme Eu vou dar um Ah, mas você podia, né? É muito caro Tá louco, filho? É muito caro Meu salário vai acabar se eu comprar esse anel aí Já é Como foi o nosso primeiro beijo? Eu acho que foi assim, meio constradiador, difícil E um sonho pra mim, na verdade Na verdade eu tive que fazer tudo, né, Fia? Você ficou só olhando Eu tive que tomar iniciativa Colocar a mãozinha por cima do ombro E aí lá no cinema foi... Você tá falando que eu não tenho atitude? Não tenho mesmo Claro que eu tenho atitude Não tenho Ah, João Guilherme Acabamos de fazer o primeiro Foi o aquecimento, né? Foi o aquecimento, é sério, é sério Vamos tentar próximos Vamos ver do que vai sair isso aqui Gente, tudo bom? Ah, então Oi Vamos falar sobre o nosso casamento Uns amigos de Dubai Coisas que vão realmente acontecer Planejamentos nossos, né? Mas isso vai acontecer Vai acontecer, filha Vai vir um monte de gente de Dubai, entendeu? Vai vir o Neymar lá do PSG Mesmo com... É Machucado Vai vir a Bruna Marquezine também Vai vir um monte de gente, sabe? De jato Ninguém gosta da gente, claro que não Gosta sim Não gostam de você Eles gostam de mim Então eles vão vir só pra me ver Porque ninguém tá nem aí pra você Nem eu, na verdade É, porque isso é... Porque isso é... Isso é... Não é mentira Gente, não vai acontecer tudo isso, né? As pessoas vão vir geralmente de cavalo Porque é que a estrada é meio difícil de ser acessada Geralmente roupa de couro Ele vai usar só shorts e bermuda Eu vou usar biquíni Porque é que faz muito calor Mas tudo bem Tudo nos conformes Eu acho que vai ser tudo assim É, biquíni? Ô, biquíni mais a nada Que amorce que fez Tá com bafinho, hein? Não, eu acho que é você Você que fez uma... Bafinho de onça Você que fez macarrão ao alho e a culpa é minha Não, você ficou ali no banheiro Tá cheirando mal pra caramba até agora Gente, eu passei rexona Dois potes de rexona Não saiu o cheiro Mas eu moro, eu tô meio sentindo Tá, tá? A gente pode falar sobre o casamento? Então, gente Foi esse o nosso vídeo de dublagem Esse foi o primeiro vídeo do canal de dublagem Então a gente não ensaiou nada Foi tudo no improviso Isso é mais difícil do que parece Muito difícil, gente Fazer uma história interessante ali No horário do improviso é difícil E que caiba na boca Esse movimento da boca Mas enfim Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Porque talvez a gente possa trazer isso como um desafio, né? Fazer um vídeo bem treinado E quem perder pagar uma prenda Enfim, a gente pode dar uma aprimorada nisso Deem o seu like Comenta Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Ligue também Isso vai estar aqui embaixo na descrição Nas redes sociais dele E o desafio vai ser assim, ó Quem perder o próximo desafio da dublagem Quem ganhar fica com o café Ah, tá! Meu café, meu café Ninguém tira de mim É isso, galera Beijo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.